E aí Meu amor Quero ver o mapa da aliança Fale-me sobre York O Hytam disse que tem mais três alfos lá Se isso for verdade, está com sorte Nossos velhos amigos Ryor e Lúfina se estabeleceram em York Ambos tinham status e influência na Noruega Pode ser que tenham opiniões valiosas sobre a política na cidade Isso facilitaria o meu trabalho O que me diz, então? Conte-me mais sobre Kent O Basin escreveu Ele alega que encontrou aquela mulher Fulk e pede sua ajuda Ele está abrigado no priorado de Santo Adriano Notícias do Sigurd? Não disse nada Mas se ele encontrou a paladina Fulk O Sigurd não deve estar muito atrás Eu vou assim que puder Ótimo Cuide-se, Eivor Dag, o Basin trouxe notícias sobre a localização do Sigurd Vamos partir agora para achá-lo Muito bem, Eivor Depois de tanto tempo, você finalmente pensa em procurar o nosso Yao Aplaudo o seu esforço sem convicção Mas eu não irei com você Dag, não é brincadeira Para o barco, agora Alguém precisa ficar para gerenciar os negócios do assentamento Como você parece evitar esse lugar o máximo possível? Eu me encarrego disso A vida do Sigurd está em jogo Precisamos de você Não Precisam de mim aqui Você duvida tanto de mim a ponto de não erguer seu machado para salvar seu Yao Declaração cirúrgica Marca de lobo Mas vai Ache o Yao Traga-o de volta Mas vê se não se perde pelo caminho Como parece fazer com tanta frequência Isso não acabou, Dag Vamos conversar quando eu voltar Me mostra o que tem adiante I'm outing aqui I amando I amando Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Porra, vá com vocês! Se não pelos flancos, pressionem! Vai por trás, se der! Vou arrancar suas tripas! Siga o meu comando! Vou me parar, seu cartaz! Viu! Atacar! Deu de castigo! Acabou pra você! Acabou pra você! A sua arte! Agradeço ele! A sua arte! Vem cá. Vem cá um momento. Vem cá. 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 Vem cá daqui. Vem cá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Preciso dos seus olhos, amigo. Tchau. 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 Vá tujereia! Tchau, tchau. 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 Pode ser? Tchau. 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 Cardona, encontre algo pesado e valioso. Sim, um bom tesouro. Boa, Dona Tocinha, você é a melhor porca de todas. Vai, Dona Tocinha, corra como se Fenrir estivesse vindo. Você poderia rivalizar com Gullin Burst, o amado javali dourado de Freya. Foram os anões que te construíram também? O que eu não daria por um bicho inteligente assim? Você não vai machucar um pelo nas costas desta bela porca. Ataque você essa porta! Sopra! Pronto, boa garota. Esses bandidos maus e fedorentos não vão mais incomodar. Não. Passe os olhos pela terra, meu amigo. Pronto, boa garota. Os guardas daqui são atentos. Os guardas daqui são atentos. Os guardas daqui são tratadas. Pac Deve estar no piano do outro lado. Deve estar no piano do outro lado. Ah! Hã? Maldição! Chamas! Ai! Merda! Nem pisque! Nem pisque! Não! 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 Quie meus golpes! Não! Merda! Merda! Preciso me disfarçar aqui. Tomem. Você pode pegar aqui. Tomem. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Seja meus olhos, Sunning. Tchau. 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 Me ajude. Seja meus olhos. Tchau. 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 Não dá valor à fé, só às provas racionais. A teologia é muita ousadia sua ir contra seus ensinamentos. Não, não, não foi isso que eu quis dizer. Me deixa explicar, por favor. Como dizer? Estou dizendo que fé é fundamental. É isso, porque sem ela, o sacrifício de Cristo foi em vão. Ele morreu para nos salvar, não foi? Do pecado original de Adão e Eva, contudo, o mal persiste. É, o mal persiste, porque ele nos deu o livre-arbítrio. Um recém-nascido morto por um déspota tem livre-arbítrio? Tem! Não, quer dizer, está sendo muito simplista. E o padre, que teve o coração arrancado do peito pelo lobo? E Judas, que foi predestinado a trair o Nazareno? Há quem diga que Judas foi usado. Estou ouvindo direito, irmão Hortbert. Você questiona as escrituras? Declara Judas inocente? Que blasfêmia mais absurda! Não, não foi isso que eu disse. Irmão Cedric, não sou o mais devoto servo de Deus? Fora! Fora! Fazendo amizades? A língua fala o que o coração sente, Eivor. É útil ter esse gostinho do caráter de uma pessoa. E que gosto tem estes cristãos pálidos? Foi só uma figura de linguagem, Eivor. Eu já me cansei disso. Vai ter que ser assim entre a gente? Claro que não. Estou grato que tenha vindo. E a funesta da Fouke? No seu recado, você disse que tinha seguido o rastro dela até Kent. Ela está aqui em algum lugar. E mês passado, Sigurd estava com ela. Mas não há garantia nenhuma de que seja assim amanhã. Qual é o seu plano, então? Somos um pagão e um herege embrenhados em terra pia. Para caçar Fouke, adotaremos uma fachada cristã. Fouke não é nenhuma santa. Os cristãos abominam suas ideias estranhas. Sim, mas ao contrário de nós, ela aparenta ser um deles. Não vai conseguir se esconder de todos. Não com um refém a tirar colo. Começamos por onde? Eu fiz um amigo. O Abad Kinebert. Devoto, fervoroso. Mas de uma ambição muito maior que o intelecto. E o que o seu amigo Kinebert sabe? Venha. Vou apresentá-los. Assim ouviremos a história toda juntos. Encontrou alguma paz no tempo em que passou sozinho, Bacin? Eu estou sempre em paz. E nunca sozinho. Ando entre as pessoas do mundo com enorme alegria. Eu as observo, estudo, aprendo com elas o tempo todo. É o nosso dever. A vocação dos ocultos. Olha, desde que te conheço, é a primeira vez que te vejo falando como aprendiz e não como professor. Hytan certamente fala como eu. Se fui um bom professor. É sobre o seu credo e seus princípios. Isso mesmo. E do nosso senso de, é como posso dizer, profunda responsabilidade pelo bem da humanidade. É uma ambição e tanto. Mas isso não explica o que você viu em Sigurd. Meu irmão não é tão generoso. Ah, seu irmão é uma pessoa especial. Importante. Eu quero que ele enxergue isso. Espero poder lhe mostrar. Não é uma terra abençoada. A terra de Deus. E este Éden deveria ser entregue aos cuidados de seus servos. Abade Kinebers. Este é o nórdico de quem lhe falei. Ah, sim. E um bocado terrível, inclusive. Bassin disse que você conhece a Paladina Fulk. Conheço. Lady Fulk passou por aqui não faz mais de um mês. Conversamos, bebemos. Uma mulher muito simpática. E onde ela está? Eivor será seu machado, Abade. Para cortar seja uma árvore ou os membros de um inimigo. O que você lhe prometeu? Ah, uma bobagem, Eivor. Um probleminha que creio que possa me ajudar a resolver. Esclareça seus termos, Abade. Eu decidirei se o trato é digno do meu tempo. É. Seu lobo mostrou as presas, Bassin. Vamos direto ao ponto. Qual favor você quer de mim em troca de Fulk? Semanas atrás, o Conde de Kent foi para a Junte de Deus. Uma perda terrível. O Rei Alfred escolheu o substituto. Mas ainda não anunciou o nome. Preciso saber quem é imediatamente. Kent inteira saberá em breve qual tem ele escolheu. Por que não espera? Eu quero acesso antecipado, para fisgá-lo antes que seu prestígio fique público e os tolos façam fila à sua porta. Quem mais sabe o nome do escolhido? O Emissário do Rei. Ele leva uma carta de congratulações para o novo Conde. Intercepte-o e me traga a notícia. Depois que eu souber o nome do Ten, discutiremos como fazer dele um aliado. Se fizermos isso, como você vai atrás de Fulk? Eu quero uma garantia. Você tem ouvidos em cada igreja, abadia e catedral de Kent? Pois eu tenho. E vou encontrá-la. E nós faremos o trabalho torpe, que macularia uma alma cristã. O tal Emissário, como vou encontrá-la? O Monastério de Tombridge informou que sempre hospeda os homens do Rei por algumas noites. Comece por lá. Eu descubro o nome do Conde e você encontra Fulk. Tudo ao seu tempo. Se estamos entendidos, tenho compromisso no litoral sul. Fulk está... tem o melhor peixe de Wessels. Então eu te encontro lá, assim que tiver o nome do Conde. Kinebert é ambicioso, mas tem muitos contatos. Não acharemos Fulk sem ele. Pode ser, veremos. O que nós vamos fazer? Ainda não me cansei de brincar com os cristãos. Vejo você em Fulkstown. O que nós vamos fazer? Estabele... Tanto é muito importante? Estabele... Tanto é o que está acontecendo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Estava tão embriagado. Uma coisinha prateada na palma da minha mão pode me fazer lembrar. Que tal uma coisa comprida e afiada nas suas tripas? Tá bom, não é pra tanto. Você é muito persuasivo, Danis. Ele ia pra Costa Branca, a sudeste. Fortaleza de Dover. Disse que é lá que treinam aqueles fanáticos religiosos. Maníacos. Varam a noite rezando em vez de dormir. Eu agradeço e te dou um conselho. Cerveja demais amolece o juízo e embaralha as palavras. Obrigado, porta-voz do óbvio. Agora me deixa aqui penando meu castigo. O emissário seguiu para a fortaleza de Dover, na costa sudeste. Para a fortaleza de Dover. Me ajude, seja meus olhos. 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 Me ajude, seja meus. Me ajude, seja meus olhos. 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 Sim, eu estou vivo, irmão. Obrigado, desconhecido, por trazer esse saco de vento de volta para mim. De nada. Mas que história é essa que você mencionou? Velho assobiante? Uma lenda mesquinha. Quem pegar a cauda do velho assobiante, realizará o desejo em seu coração. Eu achei uma história assim em um manuscrito, no alto da torre. Então que ela te traga mais sorte do que para nós. Talvez você até desfinde o mistério da serpente. Até mais. Que Odin coloque fortunas em seu caminho. Adeus. Cuidem um do outro, porque um bom irmão é o mais verdadeiro tesouro dos deuses. Está vendo seu tapado? Você se lamentando e era só dar uns passos e uns pulinhos. Se ficar falando assim, eu vou te deixar aqui para os lobos. Não. Olha sua perna. Está quebrada mesmo? Não, não. Foi só uma torção. Mas eu queria ver você se virar sem mim. Não consegue nem descer uma escada sem miar, igual um filhotinho? Vai, Suni. Não, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Vascule a região Suni. Suni, seja minha guia. 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 Não vai fugir, tira a lata! 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 Que ferramenta! Não vai fugir, tira a lata! Não vai fugir, tira a lata! Não vai fugir, tira a lata! Não vai fugir, tira a terceira declaração. Quem vai fig filho? Tchau, tchau. 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 Tchau.